Meu Deus do céu, quanta gente aqui velho, oh my God, chat vamos dar uma volta no parque, vamos dar uma volta no parque, vamos dar uma volta no parque, vamos dar uma volta Venham comigo, venham comigo, venham comigo todo mundo, dá uma volta aqui, eu pego esse clipezinho, alguém se puder clipar inclusive, The Board tá adicionado mano E daí eu jogo no Twitter mano, a 2K precisa ver isso aqui mano, isso aqui é Brasil velho, no Brasil olha quanta gente mano, olha quanta gente chat, eu acho que o parque inteiro é a gente aqui só Holy 2K, please show some love to us man, there's a lot of Brazilian players here that loves your game, we could use some love man, we don't have servers, we play under 200 ping Plus, it would be awesome if you guys could show some love to us man Que da hora chat, sensacional, sensacional, W no chat pra essa comunidade maravilhosa mano, Negrete tá adicionado mano, tamo junto Capivora Branca, é nóis meu querido, vamos lá, agora vamos para o que interessa, vamos jogar Let's play some games, quem vai vir aqui, quem vai vir aqui, venham dois comigo Se possível, a gente fazer squad sempre, jogar em trio tipo que tenha pelo menos um PF pra pegar o Cebote já era mano W no chat galera, sensacional isso aí, sensacional esse momento, muito da hora Satisfação enorme em estar voltando pra Cairnger pra poder estar mais perto de vocês aí, demorou? Acho que nós entramos contra Gringo mano, holy, holy, tá no meu time King de Coach, aí sim mano, tamo junto velho Por isso que eu não vou entrar no grupo, Derrick Rose só tem dois pontos Do que você tá falando, o Derrick Rose tá jogando hoje? Tá só com dois pontos, quanto está o jogo? Como é que você tá, Gonçalo, belezinha mano? Ah, a gente entrou contra Gringo chat, eu não vi, eu não vi se a gente entrou contra Gringo Sávio Neto e King de Coach, let's get it pop, let's get it pop Vamos lá, tamo jogando contra Gringo aqui, o bicho vai pegar, vamos lá Chat, eu tô me acostumando, não esperem gameplay boa já logo de cara Ó lá, eu tenho que me acostumar com o estilo de jogo aqui de volta É bem diferente da Next Gen, quem joga sabe Mas enfim, eu coloquei minhas animações, então eu tô conseguindo Já volto, já volto, já volto Oh shit, oh my god, vamo lá, vamo lá, já volto com a câmera chat, já volto com a câmera Let's get it pop Oh got him, spinning, green Valeu, boa, 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 voltei, 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 I'm back, I'm back Oh shit Carriu bem na hora mano, come on man Oh god, I'm on the cross, spinning, green Vamos lá chat, eu vou jogar bem descontraído, beleza, bem descontraído O meu squad se possível entender que eu vou, eu tô tentando recuperar meu ritmo Mas entramos contra BR, pô, vocês falaram que a gente entrou contra Gringo Entramos contra BR, o Junk é BR mano Aí, boa, boa, boa Mike, valeu Enfim manos, eu vou forçar bastante, vou forçar bastante, vou tentar, quero recuperar meu ritmo aqui Mano, tem muita gente ali fora chat, meu Deus do céu mano Meu Deus Cheguei All the boards pra 3 pontos Já falo com vocês chat Matheus Boladão, como é que você tá meu querido? Vou te ver aí velho Eu preciso, eu preciso lembrar os Os dribble moves chat Olha o spinning, down the lane Cara, tem muita gente aqui mano, vocês tão malucos chat Vocês tão malucos, cara, que carinho maravilhoso mano Surreal, surreal Aí, boa, 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 boa Não, shit Chat, o Junk, se eu não me engano Se eu ouvi certo ontem Eu acho que ele tá usando a minha build do Zion hein Que eu postei lá no YouTube O Junk ali, o de camiseta branca do outro time O PF de camiseta branca mano A build vai bem demais mano Se vocês quiserem, a build tá lá no canal do YouTube Só dá uma olhadinha, tem uma playlist cheia de build chat Tem muita build boa pra vocês lá Essa semana saiu a build do Damian Lillard Tenho certeza que vocês vão curtir Chat, jogar é comprovado isso É comprovado, não tem mais dúvida Jogar fazendo live É muito diferente em questão de latência, de delay Do que jogar sem estar em live mano O jogo pesa duas vezes mais Zoado pra caralho Pera aí, vamos lá Got him on the spin Down the lane É por isso que eu uso bad de finish em chat Vocês viram? Foram duas finalizações no meio da defesa ali mano Se você tem uma bad de finish Essa bola não entra Essa bola raramente vai entrar mano Eu colocando sete bad de finish no meu PG Mesmo sendo baixo Eu consigo Eu posso contar com a minha infiltração mano Pera aí Oh, oh, got him Não era isso que eu queria fazer Oh, down the lane Oh, current gen is lit Defense Boa defesa, boa defesa, boa defesa Nice Spitting down the lane Oh, stop it Oh, I'm in my bag Vamos Oh my Caramba Chat, a energia aqui é diferente O jogo flui Por que a next não tá assim mano Chat, sabe por que a next não tá assim? Porque O jogo trava muito A galera cai A galera não consegue ficar jogando Vocês viram quanto tempo a gente levou pra começar uma partida aqui? Muito pouco mano Muito pouco Salve Gabriel Senna Como é que você tá mano? Tranquilão velho Bom te ver aí velho Oh, got him Got him Got him on the spin Easy buckets Só fazer festa Fiquei preso, fiquei preso Tô no corner Bonitão no corner Tô bonitão no corner Se precisar eu tô aqui Boa bola Jumper Valeu Boa bola Boa bola Boa bola Não, 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 não Thank you Oh Por muito pouco Se eu não tivesse apertado Y eu acho que eu tinha pego esse rebote Cheguei No Damn Salve LKzinho Como é que você tá meu mano? Boa te ver velho Tranquilão mano? Qual que é boa? Oh, King Colt with the moves Back to Savionetto Back out to Veseli Opa, prendi, me prendi, me prendi Oh, nice pass That's easy pass Dimes Dimes Vamos Tô bem também, Gabriel Senna Graças a Deus, mano Sensacional Honrado aí Com toda essa galera Mano, presente aí Pra participar da live Isso é muito massa, mano Muito massa mesmo Oh Se o O Junk tiver Ele tiver assistindo a live Mano, só confirma pra gente Se essa aí é a build do Zion Ou se foi você que falou Que era a build do Zion Porque se for, chat Tá a prova aí De que é Kate Que isso Kid Colt Capaz, mano Relaxa Eu forcei bastante ali também Turnover Caiu meu controle Tá sus Mas vamos jogar pra se divertir Hoje, chat Porque não usa carregador No lugar de pilha Mano, então Eu tô usando a pilha Ah, cara A gente só tem um cabo Com essa entrada Desse controle aqui O O plugin do Series X É diferente do plugin Do Xbox One Tá ligado Então Não é sempre que eu tô Com ele disponível, mano Ah não, aqui já tem gente Ó, quadra de grafite Não tem ninguém Quadra de grafite Não tem ninguém Vou entrar aqui Vou entrar aqui I got it I'm in the build I'm in the build Everybody I've seen the crowd Going to aim shit Chat, olha essa Olha essa cambada, mano Cês tão maluco, mano Putz, eu entrei outra partida Depois eu tô Eu tô aí Não entendi, Thiagueiro Como assim? Caiu hoje, moço Como é que cê tá, mano? Salve, salve, velho Cair em dinheiro, mano Tamo aí, tamo aí Tamo aí Vamos dar uma brincada Tô brincando com os seguidores aí hoje Então nós vamos jogar Aleatóriosão aí Sem squad fechado Perdi, troca É... Se o streak continuar Obviamente a gente fica na quadra Até cair Mas enfim, mano É isso aí Ó, essa pesada aí Eu joguei com essa pesada O Pedrão, o José Henrique Joguei com eles Mano, o DFK eu acho que eu joguei também, né? Não tô me lembrando agora pelo nome Mas, molecada Gente boa demais, mano Gente boa demais Ontem eu tava precisando de gente pra jogar De madrugada Que eu tinha parado de editar meu vídeo Era ali uma hora, duas horas da manhã Entrei, mano Na sessão deles Os caras já acolheram Foi muito massa, mano É disso que a nossa comunidade precisa, mano União Olha aí O Junk acabou de responder Que é a build do Zion Sim, chat Se vocês quiserem A build daquele PF Que tava dominando Oh, stop Oh A build que tava dominando, mano No garrafão ali Build do Zion Tá no meu canal, mano Vamos lá Eu não prometo show, chat Eu não prometo show Tô tentando me readaptar Com a Kernjan Vamos lá Aí, boa Só dei um baitzinho aqui Já colei Boa, boa, boa Travei bem Travei bem Tide defense Vissele First team All defense Confia Nice Beautiful rebound Vem comigo Vem comigo Green Nós chegamos, chat Nós chegamos Vamos Oh Foi a primeira que eu arremessei de três? Foi, né? Let's go Agora, chat Não dá pra jogar esse jogo sem boost em arremesso Não dá Não dá Não caiu arremesso, mano Esquece Esquece Oh, nice move Got him behind the back Big A, big A Down the lane Oh, shit What? Oh, nice move Boa Aí, boa, sabe? Boa, boa, boa Boa bola Que que é isso? Cagada Cagada pura, chat Essa jogada foi cagada pura Não foi Foi nada de skill aqui Eu apertei pra ele dar um spin Ele foi pra frente E foi, mano Mas, tipo Cagada pura, mano Bounce Nice defense 9-5, chat Missed Oh Boa, boa, boa Ah, beautiful Ah, o passo foi baixo Se não Cagada pura Code BFDF Está adicionado, meu mano Tamo junto, velho Como é que você tá, meu querido? Bounce Nice move Boa, boa Corri, corri All the way All the way Yeah Só talentos Como é que você tá, meu mano? Salve, salve, velho Tranquilão Boa te ver aí, mano Qual que é boa? Bounce Boa, boa, boa Corri de novo Corri de novo Boa, boa, boa Porque a defesa tava indo pra cá Mais uma Uh Valeu, valeu Boa, boa, boa Valeu Alterou o arremesso de última hora ali A animação, mas Foi ótimo Boa Isso aí, isso aí Pode voltar, pode voltar Mais shots Fala, Dael Como é que você tá, meu mano? Olha aí, chat Dael É o cara É o Junk É o cara que tá usando a build do Do Zion Oh Takeover time Showtime, let's go Enfim, manos Rafael Show Hey, YouTube Como é que você tá, meu mano? Belezinha, velho Nem sei se é YouTube, mano Mas quando eu vejo a sigla YT Eu já Eu já Automaticamente acho que é YouTube Como é que você tá, meu querido Tranquilão? Oh, nice shots Again Takeover time Vamos lá Oh, oh Down the way Vamos lá Que eu quero ganhar esse jogo agora Agora eu quero ganhar esse jogo Oh, shit Não posso deixar ele sozinho Não posso deixar ele sozinho Ele mata muita bola Corri Chat, se liga Essa é em nome dos velhos tempos É em nome dos velhos tempos Let me stay back And kiss myself Voltamos para a current gen, manos Não foi green, mas caiu Let's get it W no chat Nossa primeira vitória No retorno Para a current gen Wow Que da hora, manos Que da hora Pontoação Exão E Sávio Neto Belo jogo, manos Valeu aí Tamo junto Tamo junto demais Let's get it, pap Eu vou tentar Eu forcei bastante, né Vou tentar envolver mais vocês No próximo jogo, manos Uh, oito de nove, chat Nada mal, hein Nada mal